Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFIMA. Vamos aos destaques de hoje. Telhado de escola Desaba, em Timon. Incentiva a ciência. Governo do Estado direciona mais de 5 milhões em bolsas para iniciação científica. UFIMA realiza o webinário para esclarecer dúvidas sobre a consulta pública que vai definir novo reitor e vice-reitor da universidade. Aqui na UFIMA também está acontecendo o encontro nacional em pesquisa aplicada na área de comunicação. Já no quadro Quem Entende do Assunto, veja dicas de como iniciar uma rotina de atividade física. Nosso telejornal está no ar. Governador Carlos Brandão decreta ponto facultativo em dias de jogos da seleção feminina na Copa do Mundo de Futebol em Timon, telhado de escola Desaba. Então vamos ver esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. Na zona rural de Timon, o telhado de uma escola Desaba. No vídeo de uma moradora da região, é possível ver o estado em que ficou uma sala de aula. A escola atende crianças de 4 a 8 anos. Ninguém ficou ferido. A prefeitura está investigando o caso. Governador Carlos Brandão decretou ponto facultativo nos órgãos do estado durante os jogos da seleção feminina na Copa do Mundo. Segundo o governador, a medida é válida para os dias 24 de julho e 2 de agosto. Nesses dias, os expedientes vão começar às 2 da tarde, já que as partidas serão pela manhã. A medida não vale para os serviços essenciais. Foram vistoriadas as obras de restauração do muro que dá acesso à Praça Dom Pelo II, em São Luís. A visita ocorreu após o IFAM autorizar a retomada das obras pela Secretaria de Estado de Infraestrutura. O muro que fica em frente ao Palácio dos Leões desabou em abril deste ano, depois de uma forte chuva. Olha, gente, aqui a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, aqui na capital maranhense, vai iniciar plantão para a liberação dos veículos durante os fins de semana. Eu chamo, então, a repórter Luísa Rabelo, que tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Luísa. Olá, boa tarde a todos que assistem ao JTV UFMA. Então, a medida tem como objetivo dar mais celeridade e flexibilidade na liberação de veículos apreendidos em operações de trânsito que ocorrem aqui na capital maranhense. Para que o veículo, no caso carro ou moto, seja liberado, o condutor deve ir até a Central de Atendimentos da SMTT, localizada na rua Cecília Meireles, lá no IPASE, com os seguintes documentos. Pessoa física deve estar com o certificado de registro e licenciamento do veículo 2022, carteira de motorista, ORG, CPF e, caso o proprietário não seja habilitado, é preciso apresentar a CNH do condutor na categoria do veículo. Já para a pessoa jurídica, além dos documentos citados agora há pouco, apresentar também contrato social da firma, estatuto social da empresa e requerimento de inscrição da sociedade da Juscema atualizado. Antes, a Central de Atendimentos da SMTT funcionava somente de segunda a sexta-feira e, a partir do dia 14, funciona aí aos finais de semana, como eu falei agora há pouco, dando mais agilidade nesse atendimento. Obrigada, Luísa. E nessa terça-feira foi realizada a audiência pública para a instalação da Frente Parlamentar em defesa dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Então vamos conferir como foi essa audiência. A audiência pública reuniu centenas de agentes comunitários de saúde e de endemias de todas as regiões do Estado. Como resultado dessa reunião, foi instalada a Frente Parlamentar em defesa dessa categoria profissional. É a ponte que vai ligar a nossa categoria ao Poder Executivo do Estado. Ou seja, é o Legislativo que vai fazer essa ponte, que vai levar as nossas demandas, que vai nos escutar e vai levar ao nosso governador aquilo que é importante para as categorias agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O objetivo da Frente Parlamentar é garantir que a legislação seja respeitada e que os direitos da categoria sejam defendidos. Essa Frente Parlamentar tem uma fundamental importância no movimento, na mobilização, na organização dos trabalhadores e agentes comunitários de saúde. A Confederação luta lá em Brasília, conquista a legislação e essa legislação tem que vir para cá, para que essa casa possa implementar aqui no Estado e também nos municípios. Segundo dados do IBGE, há cerca de 400 mil agentes de saúde e de endemias no Brasil. No Maranhão, são mais de 20 mil. Esses profissionais desempenham um papel muito importante na prevenção de doenças e no atendimento básico de saúde aos maranhenses. Esse é um marco aqui na história dos agentes comunitários de saúde do Maranhão. Essa Frente vem para fortalecer a luta dos agentes comunitários, trazer esse debate para casa, junto do governo do Estado do Maranhão, junto aos municípios do Maranhão, em defesa dos direitos, principalmente dos agentes comunitários de saúde. Valorizar os pesquisadores é investir no desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, do país. Aqui no Maranhão, o governo do Estado, por meio da FAPEMA, vai investir mais de 5 milhões em bolsas para iniciação científica, dando oportunidade para estudantes de diferentes instituições de ensino. Apoiar a pesquisa científica e, deste modo, criar avanços para o Estado. Esses são alguns dos objetivos do investimento feito pelo governo do Maranhão em bolsas de iniciação científica. O montante de 5,7 milhões de reais é concedido a professores e estudantes por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. O primeiro contato que o aluno do ensino médio ou da graduação vai ter com a gramática da ciência, né? Ele vai desenvolver um projeto junto com o orientador, vai aprender a articular esse projeto, os objetivos, a metodologia, os resultados. São bolsas de duração de um ano. Para iniciar uma pesquisa científica, é necessário, antes de tudo, propor uma questão-problema que deve ser respondida ao final do estudo. Durante esse trajeto, o estudante pode adaptar, aproveitar ou continuar a pesquisa desenvolvida ao longo da iniciação científica no seu trabalho de conclusão de curso, o TCC. Como o próprio nome já sugere, a bolsa de iniciação científica é uma espécie de primeiro passo que o aluno dá para ampliar a sua formação. É através da pesquisa científica, por exemplo, que ele incrementa o seu currículo Lattes, objeto fundamental para quem quer trilhar caminhos científicos. E a bolsa da iniciação científica vai funcionar como uma cola entre o fazer e o feito, porque se eu falar que fazer iniciação científica, que pesquisar é fácil, vou estar mentindo. A gente vai sim encontrar vários obstáculos e a bolsa vai ser uma das formas de resguardar a própria pesquisa e o pesquisador. A professora do curso de comunicação social da UFMA, Flávia Moura, coordena o grupo de estudos Trabalho Escravo e Comunicação. Ela fala sobre a experiência adquirida pelos alunos a partir da pesquisa. Quando a gente vai para uma banca, eu sei dizer se o aluno foi de iniciação científica ou não. Ele tem uma maturidade, ele tem mais segurança, ele leu textos de forma coletiva, então ele tem mais segurança no que ele está fazendo. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, é um programa financiado pelo CNPq e busca estimular a articulação entre a graduação e a pós-graduação, além de contribuir para a formação de pessoas interessadas em pesquisar. O impacto disso é muito grande. São cerca de mil bolsas em todo o estado do Maranhão, não só em São Luís, abrange praticamente mais de 70 municípios. A gente não parou de pesquisar, mesmo nesse tempo que a gente chama das vacas magras, mas é fundamental o incentivo para o aluno permanecer na universidade e saber que existe algo além do ensino, que é a extensão e a pesquisa. A Iniciação Científica, para mim, a formação acadêmica está sendo muito mais do que um caminho que está me levando a ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, mais habilidosa, com novos sentidos, novas habilidades, enfim, que sabe utilizar outras ferramentas, mas ela também está me tornando uma profissional, uma pessoa que está aprendendo a aprender. Que a Isis, a professora Flávia e a Fapema sejam espelhos, porque, afinal, apoiar a ciência em seus diferentes níveis é, sem dúvidas alguma, refletir no futuro os resultados pesquisados no presente. Muito bom! E que venham mais investimentos para a ciência. E uma das casas do conhecimento científico é aqui, a Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. E quando a gente fala em ciência, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e também na comunicação, né? Bom, gente, hoje é o último dia do primeiro encontro nacional em pesquisa aplicada na área de comunicação. O primeiro aplicou em 2023, que está acontecendo aqui na UFMA. E quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Luciana Rodrigues. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Hoje é o último dia do Aplicon, do primeiro encontro nacional em pesquisa aplicada na área de comunicação, que foi e que está sendo organizado, né? Pelo programa de pós-graduação em comunicação, o mestrado profissional da UFMA. Eu conversei com o coordenador do evento, o professor Márcio Carneiro, que falou um pouquinho sobre a importância do Aplicon e, principalmente, da relação entre academia e mercado de trabalho. Na universidade, essa história de conexão universidade e sociedade, universidade e empresa, né? É um mantra. Todo mundo fala, né? Mas isso é difícil, porque são mundos diferentes, são formas de pensar diferentes. Agora, não é por isso que a gente não tem que fazer esse esforço, né? Abrir portas, abrir contatos. A gente está trazendo aqui não só acadêmicos, mas também profissionais, produtores de conteúdo, né? A gente é uma universidade pública, então o nosso trabalho é, claro, produzir ciência, mas uma ciência que também saia, né? Não assim, apenas pro forma, né? Mas de verdade, buscando não o que a gente quer fazer, mas o que as pessoas estão precisando, as organizações, principalmente, que é onde a gente trabalha. E essa é a programação desse último dia do primeiro Aplicon. E na programação desta tarde, das 14h às 15h15min, acontece o PPG Compro e Pesquisa Aplicada em Comunicação, da seleção à defesa nos relatos de quem já percorreu ou está no caminho. Das 15h às 17h, uma mesa redonda sobre acessibilidade, saúde e direitos humanos, a comunicação a serviço da sociedade. Às 17h, acontece a sessão de encerramento com premiação Aplicon Júnior. Esta é a programação do último dia, ainda dá tempo de participar. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. E essa programação do último dia do primeiro Aplicon pode ser conferida de forma presencial no auditório do Centro de Ciências Sociais aqui da UFMA ou de forma virtual, de forma online, no endereço no YouTube que aparece aqui na sua telinha. Bom, gente, a seguir, a gente vai falar sobre a UFMA que realizou um webinário para esclarecer dúvidas sobre a consulta pública que vai definir o novo reitor e vice-reitor da universidade. E já no quadro Quem Entende do Assunto tem dicas de como iniciar uma rotina de atividade física. Nosso telejornal vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta e aconteceu hoje o webinário Sistema de Votação da UFMA para esclarecer as principais dúvidas sobre o processo de consulta pública que vai ajudar na escolha do novo reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão. Então, eu volto a chamar a repórter Luciana Rodrigues que tem todas as informações para a gente. Boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. No próximo dia 18 de julho, terça-feira, vai acontecer um processo eleitoral muito importante para a Universidade Federal do Maranhão. A escolha de um reitor ou reitora e um vice-reitor ou vice-reitora que assume a universidade no próximo ano. Eu conversei com o superintendente de tecnologia da informação, a Newton Maia, e ele falou sobre o webinário que aconteceu hoje pela manhã, falando sobre o processo de votação, sobre todo o processo de eleição. O webinário teve um propósito que foi garantir para a comunidade universitária todas as informações relacionadas como o sistema funciona, o que é o sistema, desde a parte de segurança, confidencialidade, integridade, anticoação, como está organizado o portal da eleição. E também foi mostrado nesse webinário como votar, passo a passo, de como emitir sua credencial, ir na sua cabine de votação e exercer seu direito a voto para reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão. E é importante que todos que estão aptos a votar participem desse processo eleitoral. São 24.716 discentes, 1.930 docentes e 1.537 técnicos administrativos e educação. É importante que todos participem. Eu conversei com alguns alunos aqui do campus, aqui da UFMA de São Luís, para falar um pouquinho sobre as expectativas desse processo eleitoral. É muito importante porque é uma coisa que afeta todo mundo, né? Todos os estudantes e docentes também. Então, é de suma importância que a gente esteja aqui e que a gente faça a nossa voz ser ouvida. O importante é legal se posicionar sempre, né? E é importante, sim. São quatro candidatos a reitor e sete candidatos a vice-reitor. São eles. São candidatos a reitor Fernando Carvalho, Luciano da Silva Façanha, Isabel Ibarra Cabreira, e o Enner Miranda Teixeira dos Santos. Candidatos a vice-reitor, Dimas dos Reis Ribeiro, Benedito Viana Freitas, Leonardo Silva Soares, Maria do Carmo Lacerda Barbosa, Ridivan Nunes Fernandes, Marcelino Silva Farias Filho e Josefa Melo e Souza Bentivi Andrade. Se você é apto a votar, não perca a oportunidade de participar desse processo democrático de escolha do reitor e do vice-reitor ou reitora e vice-reitora da Universidade Federal do Maranhão. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. Então, boa sorte aos candidatos e candidatas. E todas as propostas, né, dos candidatos, você pode conferir no site da UFIMA. Gente, quarta-feira é dia do nosso quadro Quem Entende do Assunto, que hoje vem com dicas para você de casa se movimentar e começar uma atividade física. Como iniciar uma rotina de atividade física? É importante procurar um médico para saber se está tudo ok, fazer um check-up e logo em seguida procurar um profissional de educação física para fazer sua avaliação e entender quais são as suas necessidades naquele momento. A primeira coisa que você precisa saber é em que momento você pode fazer aquele exercício e quantas vezes na semana você consegue fazer e determinar um horário. Não precisa fazer as cinco vezes na semana. Fazer o que dá. O que preciso fazer em uma rotina de exercício? Em uma rotina de exercícios é importante você fazer movimentos fáceis, tá bom? Trabalhar bem o core, que é o abdômen, essa parte do abdômen, e escolher um grupo para ser trabalhado naquele dia, um grupo muscular para ser trabalhado naquele momento. É importante estabelecer metas para uma rotina de exercício? Sim, metas atingíveis. Não adianta você colocar uma meta de treinar cinco dias na semana se você só tem disponibilidade para treinar três vezes na semana. Então, comece devagar no seu tempo e sem pressa. Depois de alcançar o objetivo, é preciso repensar uma nova rotina de exercícios para manter o que foi alcançado? Sempre é muito importante progredir ou o número de exercício ou progredir o número de vezes que você vai treinar na semana e até mesmo o tempo de treinamento daquela sessão. Quais os benefícios do alongamento? O alongamento, ele é muito importante, principalmente para os idosos, na questão de flexibilidade e fortalecimento das articulações. Uma rotina de alongamento pode ser considerada como atividade física? O alongamento, ele é considerado uma atividade física e você precisa ter uma rotina, sim, principalmente no início do dia, assim que acordar e antes de dormir. Antes de fazer um exercício físico, é preciso alongar ou não? O ideal é que antes do exercício físico, você aqueça aquela musculatura que você vai treinar. Se você vai treinar peito, você precisa treinamento de força nos músculos do peito, você vai aquecer fazendo força. O alongamento, ele vem pós a sessão de musculação, pós a sessão de vôlei, pós a sessão de natação. Antes, é necessário um aquecimento, é o aquecimento que evita lesões. O alongamento é um exercício complementar? O alongamento é um exercício complementar, de preferência ser feito um dia depois da sessão para alongar aquela musculatura que foi trabalhada. Então, está aí ótimas dicas. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV Ufima. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV Ufima às 18h30. Uma ótima quarta-feira para você! JTV Ufima